Pai, obrigado por esta manhã maravilhoso, Deus, cantarmos Tua bondade e misericórdia. Nós, Senhor Pai, o Deus, que nascemos este mundo com coração, Senhor Deus, que não tinha nenhuma visão de quem Tu és, cegos para Tua bondade, Tua misericórdia, o Deus, amontoávamos ira sobre ira, Senhor Deus, porque recebíamos, recebíamos todas as coisas, Senhor Pai, que Tu, Senhor Deus, nos dá e éramos sustentados por Ti, caminhávamos em Ti, nos movíamos em Ti e respirávamos em Ti e vivíamos como se Tu, Senhor Deus, não existisse. Essa é a triste vida, Senhor Pai, do nosso mundo. Todos eles, Senhor Pai, sendo sustentados pela obra do Teu poder, todos eles vivendo como se Tu não existisse, quando, Senhor Pai, o que cada homem tem entre ele e o inferno é somente a Tua mão. É somente, Senhor Pai, a Tua misericórdia. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que para aqueles que não estão em Cristo, essa misericórdia, Senhor Pai, é algo temporário. O Deus não é algo, Senhor Pai, que leve o homem para aquilo que ele mais precisa. E, Senhor Pai, te entregou este mundo, Senhor Deus, as concupiscências dos seus próprios corações para se desonrarem ao não glorificar a Ti, o homem, Senhor Pai, o Deus vai se degradando para as concupiscências do engano. E a única coisa que pode nos tirar disso, já que todos nascemos iguais, sob a maldição justa, o Deus é que Tu, Senhor Pai, agiste soberanamente em nossas vidas. Nós possamos ver isso, Senhor Pai, de verdade. É sobre isso que nós queremos, Senhor Pai, olhar a Tua palavra. E, Senhor Pai, nós sabemos que todos aqueles que veem realmente essa realidade são transformados de um grau de glória para outro. Não faça isso, Deus, por amor do Teu próprio nome. Pela glória, Senhor Pai, da Tua misericórdia, Senhor Deus. Pela glória, Senhor Pai, da Tua bondade, oh Deus, para que nós, Senhor Deus, possamos ser espelhos da Tua beleza no mundo. Tenha misericórdia de nós, Senhor Pai, pecadores. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu ia falar sobre Elias, mas alguém me fez uma pergunta há dois dias atrás. Eu quero falar e queria responder. Então é bom para muitos de nós ouvirmos isso e muitos de nós relembrarmos isso. A pessoa me disse, olha, pastor, quando nós somos cegos, quando um homem é cego, já que essa metáfora é usada, quando um homem é cego e ele volta a ver, ele não tem nenhuma dúvida se ele está vendo ou não. Porque, por mais que ele tenha uma visão um pouco confusa, inicialmente, como aquele homem que Jesus curou, e Jesus perguntou o que ele estava vendo, ele disse, eu vejo o homem como árvores. E Jesus, de novo, tocou nele e ele começou a enxergar com a nitidez necessária. A pessoa me disse, como nós saberemos? Como eu saberei? Eu não tenho certeza se os meus olhos foram abertos. E a pessoa estava certa, porque é um pouco mais difícil percebermos o que é abrir os olhos dos nossos corações e não os olhos do nosso rosto. E é óbvio, a pessoa estava preocupada com a 2 Coríntios 4,4, que diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo, por exemplo, isso é a 2 Coríntios 4,4, ele olhava pelos Efésios, em Efésios 1, a partir do 16, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. E Jesus diz em Mateus 6,21, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Não adianta nós falarmos que o nosso coração está onde o nosso tesouro não está. E Provérbios 4,23 diz, sobre tudo o que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então você viu que a Bíblia diz que o Satanás impede os homens de verem, cega os olhos, até aqui diz os olhos do entendimento. Paulo olha para que eles tenham olhos para ver. E Jesus disse que antes das palavras, o nosso coração está, o nosso tesouro, onde está o nosso coração, é apegado, aquilo que eu preciso ter, ou eu preciso achar que vou ter, aquilo que eu protejo, aquilo que eu nunca me canso de buscar. Então, é ali que está o meu tesouro. E Provérbios diz que você tem que guardar o coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, ou não. Essa pessoa estava com dúvidas exatamente porque ela queria ter certeza que os olhos dela foram abertos, e ela não achava tão simples quanto quando Deus cura um cego e ele sabe que está vendo. Ela estava vendo ou não estava vendo? Então, se a verdade de Deus, além de ser clara, ou seja, se Paulo for extremamente claro na pregação da verdade para nós, e se o pastor é extremamente claro para nós, se essa verdade for extremamente clara, mas não for real, ela não nos transforma. Então, para que a nossa vida seja transformada de um grau de glória para outro grau de glória, e para essa pessoa que queria saber se ela estava vendo ou não, aquilo que ela sabe precisa ser real para ela. Essa é a evidência, como a luz começa a atingir a retina de alguém que é cego e ele começa realmente a ver. Isso é a luz de Deus atingindo a retina dos nossos olhos. Tudo passa a ser real para você. E não apenas a verdade clara, ortodoxa, que você saiba. Nós sabemos então que você pode saber todas as respostas certas se você estudar a Bíblia e estudar as pessoas certas. Se você estudar Calvino e Lutero, você vai ter a mesma visão que eles e Satanás também têm. Mas é óbvio que Satanás não tem os olhos iluminados e nem tem seus olhos abertos. Na verdade, o papel dele é exatamente... Obrigado. É exatamente cegar os olhos das pessoas. Então, você precisa... É preciso que você seja consistente, Jesus diz. Procure na sua vida se há consistência. Onde está o teu tesouro é onde o coração está. Nunca existe um ser humano que fundamentalmente não seja consistente. Ele pode falar com palavras que ele ama algo, mas o coração dele mostra onde o coração dele está. E a consistência é enxergar isso. Então, aquilo que é real para nós vai captar, em primeiro lugar, o nosso interesse. e depois captura a nossa imaginação. Se um sermão não captura a sua imaginação e nem seu interesse real, não está acontecendo. Ele deve ser convincente para penetrar em nosso coração. Em Mateus 13, 13 e 15, diz, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e nele se cumpre a profecia do profeta Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Então, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Ou seja, é óbvio que os fariseus nunca deixaram de ter uma compreensão exata do que Jesus dizia. E é exatamente porque as pessoas entendem o que Deus diz é que elas não gostam. elas não gostam não porque elas não compreenderam. Quanto mais um homem compreende o evangelho e menos os olhos do coração é aberto, mais problemas ele tem com a verdade que ele compreende. Ele reage ao Deus real. Normalmente, o homem, ele não tem reações adversas ao Deus imaginário, ao ídolo que ele criou e chamou de Deus, Pai, chamou de Jesus e chamou de Espírito Santo. Então, o leitor moderno da Bíblia, ele quase sempre entenderá errado tudo. Porque nós temos uma cultura que tem suas definições nas quais você edifica as coisas. E nós temos uma cultura que define a alma, tem uma antropologia totalmente não diferente da Bíblia. ela tem uma antropologia e uma psicologia oposta à Bíblia. De tal maneira que você não pode juntar partes e é o que as pessoas têm tratado a fazer. Quando você tenta juntar partes de coisas que não são naturais, você cria uma coisa horrorosa. O Frank Stein, ele é um monstro, mas ele é um monstro porque ele é feito de várias partes de corpos diferentes, costurados, de maneira antinatural, ele é uma monstruosidade. E é isso que acontece quando você pega um único pensamento do humanismo secular e tenta costurar de alguma maneira a palavra de Deus. Eles não são diferentes. O humanismo secular e o evangelho são opostos, opostos. Então o leitor moderno vai ter dificuldade quando ele lê esses textos, o que mostra que ele está cego, ele submeterá o termo a sua matriz contemporânea. E ele vai concluir que se trata quando a Bíblia diz para você guardar o seu coração é para guardar as suas emoções tênues. E não é difícil ter emoções tênues no cristianismo nominal. Não é difícil ter emoções tênues nesta manhã de domingo. No entanto, a Bíblia, ela com frequência fala de modo profundo a respeito dessas coisas. Ela fala sobre pensar com o coração. Ela fala sobre agir com o coração. Intentar com o coração. Por exemplo, Pedro pergunta na Análise Safira quem encheu o coração de vocês? Porque Satanás encheu o coração de vocês para mentirem. Ele não fala da mente. Ele fala do coração. O coração de vocês foi capturado para vocês mentirem. E isso não se encaixa de modo algum num conceito moderno. Mas se você for lá para trás para o pensamento grego clássico para os grandes filósofos eles não tinham também uma concepção bíblica do coração do homem. Portanto, tudo que eles falham falham na sua relação com o homem. A virtude para o pensamento clássico grego era uma questão de espírito sobre o corpo. E o que significava que a razão e a vontade triunfariam sobre as paixões porque as paixões eram paixões do corpo. E aquele lado mais elevado que a nossa mente subjulgaria essas paixões. Nós sabemos que essa é a definição não só oposta da Bíblia e portanto errada porque a Bíblia diz mas nós sabemos isso porque a Bíblia diz e sabemos isso também por causa de nós mesmos. Nós sabemos que não é a razão que tem conduzido a vida do homem natural. Ninguém que fofoca sobre alguém é porque a razão dele diz que aquilo ali é uma coisa boa e maravilhosa. Ele sabe que é má e ele sabe que se alguém fizer aquilo dele ele vai ficar muito chateado muito decepcionado. Ele vai ter uma visão extremamente ruim de quem está fofocando sobre ele. Portanto o ser humano ele não faz isso porque a razão levou ele a pensar que aquela é a melhor coisa mas sim uma paixão. Toda a ideia dos pensadores antigos de que o homem é guiado pela razão contraria tudo o que acontece em nós. A Bíblia por exemplo diz que ele é conduzido pelas concupiscências do engano concupiscência é paixão é desejo forte só que esses desejos são formados pelo pecado que mente para nós que diz que o que vai satisfazer a minha alma nesses desejos são coisas que não podem me satisfazer então a virtude para eles era uma questão disso de o espírito sobre o corpo e que a razão e a vontade triunfariam sobre as paixões desregradas do corpo que há paixões desregradas em nós mas é do corpo e a mente por fim triunfaria hoje nós continuamos a contrapor a mente aos sentimentos mas nós invertemos a ordem grega as emoções passaram a ser o nosso verdadeiro eu hoje nós falamos que nós somos mais aquilo que nós sentimos por isso nós chegamos a um absurdo de negação científica que as pessoas falam muito de seguir a ciência de falar que se um ser humano acha que é um cachorro então ele é porque ele é o que ele sente que ele é ele não é o que ele é se um homem acha que é uma mulher então agora será crime se você tratar ele como um homem porque ele é uma mulher é óbvio que sobre a pele fina de toda arcabouço humanista secular as pessoas precisam de ambientes protegidos precisam se sentir aceitas mas ninguém ama desse jeito de verdade se um filho teu se esmarca que é um peixe você não trata bem ele e demonstra amor colocando ele num aquário ou fingindo que ele é um peixe de verdade você sabe que é algo muito esquisito estranho e fora do padrão de um ser humano achar que é um peixe em vez de todos os psicólogos e todos os mecanismos do governo fazer um esforço danado para todas as pessoas tratarem aquela pessoa como um peixe nós vamos achar que aquela pessoa está em completa desconexão com a realidade porque nós não somos o que nós sentimos mas hoje nós estamos exatamente no oposto do pensamento grego mas você vê que é só aparentemente o oposto é o humanismo é esse homem no centro que está definindo essas coisas então eu fico tentando descobrir nos meus sentimentos o que eu mais sinto ser para eu achar o meu verdadeiro eu quando na verdade os gregos pensavam não, não nós não somos o que as paixões do corpo é nós somos nós somos seres racionais a nossa razão triunfa nós vamos fazer a razão subjugar as paixões nós sabemos que o homem não é guiado pelas razões eles estavam errados e hoje nós estamos errados no sentido oposto mas de uma maneira ou de outra é só uma vertente do humanismo já a visão bíblica do coração é nenhuma das alternativas anteriores nós já fizemos prova e normalmente as provas são mais difíceis quando você tem a gente gosta de prova de você marcar lá qual é a resposta certa de múltipla escolha porque mesmo se você não lembre direito quando você vê as respostas você pode lembrar qual é a resposta eu não estava sabendo ou se você não lembra você pode chutar e quem sabe você acerta mas quando tem essa desgraça de nenhuma das respostas anteriores aí isso te pega porque aí você fica pensando e se não for nenhuma das respostas eu não estou sabendo direito se não for nenhuma então quando você olha para a sabedoria lá dos gregos clássicos ou eu nem porque lá ainda há algo assim há uma profundidade de pensamento apesar de quando você começa a edificar sobre algo errado toda a genialidade do pensamento acaba não dando em nada porque você está a primeira pedra estava errada o alicerce estava errada a antropologia deles estava errada a visão de como o homem é a alma do homem e o corpo do homem estava errado tudo que eles construíam em cima disso por mais brilhante que eles realmente fossem num pensamento lógico eles já estavam na direção errada quando você pega o caminho tu está indo para Bahia e pega o caminho para São Paulo não importa como você pilote bem como boa esteja a estrada você está ficando cada vez mais distante do destino porque tu começou errado tu entrou na estrada errada na direção errada e aí não importa mais o seu brilhantismo em nenhuma situação como você planejou bem a viagem como você dirige bem como a estrada está boa você está cada vez mais distante do objetivo que você tinha então como os gregos começam sobre a a pedra angular está errada todo o brilhantismo dele está errado na nossa geração não há brilhantismo nos pensamentos que são desenvolvidos a partir de coisas que já não são só uma coisa errada é o errado levado ao absurdo então a visão bíblica do coração do homem é nenhuma das respostas anteriores os gregos estavam completamente errados a literatura clássica e a filosofia e hoje o nosso mundo está totalmente errado porque na bíblia o coração é a sede da mente da vontade e das emoções de todas essas coisas as emoções e a mente não estão separadas é por isso que ou você tem uma psicologia bíblica ou você tem as ideias humanas você não pode misturá-las porque elas são muito diferentes é óbvio como eu disse a verdade de Deus é a verdade porque está na bíblia mas é óbvio que você quando olha como a bíblia retrata a realidade quando você olha para dentro de você mesmo você compreende claramente que é óbvio que o homem não é guiado pela razão o apóstolo diz o bem que eu quero eu não faço o homem sabe o que é bom todas as pessoas sabem o que é bom nunca foi o problema do homem e tal e um serial killer no Brasil correndo para lá acho que pegaram ontem não sei pelo menos acho quando eu estava quase dormindo eu lia que pegaram mas como eu estava quase dormindo eu não sei se eu sonhei é óbvio que ele sabe que tudo o que ele está fazendo é errado é óbvio que vai aparecer pessoas dizendo que talvez ele tenha tido uma infância difícil todas essas baboseiras que tentam tirar do homem a essência daquilo que o impulsiona e o faz mal ele nasceu mal egoísta ou ele é restringido por coisas por coisas que ele teme lei, justiça as consequências ou se ele der vazão a tudo que ele quer ele sempre vai atropelar as pessoas porque todo homem é centrado em si mesmo e os outros homens também e é óbvio que os homens estão disputando o mesmo mundo os mesmos lugares as mesmas posições desejando os mesmos prazeres então o choque é inevitável na bíblia o coração é a sede da mente sede da vontade e das emoções é por isso que se você tem um novo coração tudo isso é afetado a ideia de que você tem um novo coração e a sua mente apenas é afetada no sentido que você aprendeu algo ou então você tem emoções mas a tua vontade nunca é impulsionada por ela não é o que a bíblia define como ser humano é e não é como a gente sabe todo ser humano sabe que não é então em Gênesis 6.5 a respeito da raça humana a bíblia diz que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má você vê toda a imaginação dos seus dos pensamentos você podia pensar do cérebro que é onde os pensamentos estão ocorrendo não toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má o coração deseja continuamente coisas mais o profeta diz que é corrupto acima de todas as coisas é o coração ele deseja mal e ele imagina coisas mais e o pensamento do coração é continuamente mal é o que Gênesis 6.5 diz e a palavra que é usada para coração é lab coração que na verdade não é a sede das nossos sentimentos como a gente costuma separar hoje a mente e os sentimentos o lab coração é o centro da personalidade humana na antropologia bíblica você vê ou você vai abraçar a antropologia humanista ou a antropologia bíblica ou você vai abraçar a sociologia do mundo ou a sociologia bíblica ou você vai abraçar a psicologia humanista ou a psicologia bíblica as duas essas coisas são opostas não é então lab coração é o centro dessa personalidade e a fonte da qual se originam seus pensamentos seus desejos onde se origina a energia para colocar você em funcionamento ou seja o coração na bíblia não é a fonte das nossas emoções em contrapartida das nossas mentes em contrapartida as outras partes e divisões que a antropologia do mundo faz a psicologia enfim é claro que o coração produz emoções não é como por exemplo Deuteronômio 28 47 alegria a bíblia fala sobre um coração alegre por exemplo não é nos livros de sabedoria da bíblia o coração alegre da formosura a face a bíblia fala sobre o coração produzindo tristeza não é em 1 Samuel 1 8 o coração produzindo ira em 2 Reis 6 11 e no coração produzindo ansiedade o coração cheio de ansiedade João 14 Jesus diz não fiquem perturbados e ansiosos nos vossos corações crede em Deus crede também em mim quer dizer é o coração de vocês não é uma coisa na cabeça de vocês não é um mau funcionamento é o coração de vocês é o centro da personalidade de vocês que está turbado e perturbado e ansioso e também o amor em 1 Pedro 1 22 mas contudo apesar dessas emoções alegria tristeza ira ansiedade amor o coração também pensa provérbios 23 7 Daniel 2 30 atos 8 22 mas mais do que isso o coração tem vontade não é e o coração faz planos e é o coração que toma decisões provérbios 16 16 1 16 9 é por isso que a Bíblia diz que Deus inclina o coração do rei para aquilo que ele quer que o coração do rei é como ribeiros de água nas mãos do senhor e para onde ele quer ele o inclina você vê ele não fala a mente ele está falando o coração porque o coração está controlando todas essas coisas a Bíblia diz que o coração é a fonte de todas as nossas palavras que você vai dar conta das palavras do seu coração Mateus 12 33 34 Romanos 10 9 e fundamentalmente o coração coloca a sua confiança em alguma coisa não é a mente é o nosso coração que confia em algo para ser nosso redentor para ser a validação da nossa vida para ser o que nós, o que hoje em dia as pessoas dizem o objeto que dá a ele autoestima é o coração, provérbios 3, verso 5 então biblicamente, portanto, os amores do coração fala sobre muito mais do que coisas emocionais você pode ter sentido coisas, emoções no culto de hoje mas o amor do coração é muito mais do que isso e ter os olhos do coração abertos então aquela pessoa que queria saber como saber se os meus olhos foram abertos já que ela acha que a abertura dos olhos de um cego físico é fácil de ser percebida então o que o coração mais ama é aquilo em que ele confia e aquilo que ele se dedica pense no que você mais ama pense no que você mais se dedica é isso que o teu coração ama e você vê que quando o coração ama todas as outras coisas, vontade desejo imaginação são capturadas pelo coração e começam a trabalhar em função daquilo você pode acordar cedo você pode investir a vida inteira você pode fazer como Jacó não é? está disposto a fazer um esforço enorme para ter aquilo que o coração quer quando perguntaram ao Woody Allen por que ele acabou tendo uma relação com a sua filha adotiva e abandonou a esposa para ficar com a filha adotiva que eles criaram como filhas não é? como filha a única resposta de Woody Allen é que o coração quer o que quer ele está dizendo é óbvio que se fosse pensar no que era melhor no correto esse não seria o rumo mas o coração quer o que quer ele não estava errado o coração é aquilo que ele mais ama é aquilo que ele mais confia e é por isso que Jesus disse que onde o nosso coração está o nosso tesouro está é o que nós confiamos é onde nós descansamos quando alguém diz que está em paz e não tem nada a ver com Deus é óbvio que ela tem um Deus que por acaso por enquanto ainda está de pé como você pode pensar assim mas existe algum Deus que fique de pé fica durante um tempo se o teu Deus é a juventude enquanto você está jovem e saudável você pode achar que está tudo bem você tira disso a sua confiança a sua autoconfiança a sua autoestima mas todos os deuses falham todos os falsos deuses então a Bíblia não conhece nenhum dualismo que nós fazemos tanto agora quanto os gregos na antiguidade apesar de estarem em polos opostos ainda onde vim o eu agora das emoções e lá da razão a Bíblia não reconhece que exista um dualismo uma separação em nosso ser da nossa cabeça e do nosso coração eles estão intimamente ligados em Gênesis 6 e 5 a gente leu que os pensamentos e atos e os sentimentos do coração se devem a inclinação que o homem é escravo de Satanás não porque alguma coisa do lado de fora ou Satanás está obrigando ele a fazer algo mas que o coração dele é escravo e é do coração que sai a nossa vontade os nossos sentimentos os nossos deleites e os nossos prazeres se o nosso coração é capturado nossa vontade foi capturada porque todos pecaram em Adão e todos nascem em pecado e continuam pecando por causa disso não é algo externo a nós que nos obriga a pecar a escravidão é porque é o coração que determina essas coisas não é um dos nossos pensamentos os nossos sentimentos a nossa vontade e se ele está escravizado a algo tudo em nós está escravizado aquilo a vontade o pensamento as emoções a imaginação então o versículo 21 de Mateus 6 é fundamental aqui porque assim porque onde estiver o teu tesouro aí estará também o teu coração então um puritano falando a respeito disso diz que o coração é portanto o centro da atenção e do compromisso de uma pessoa você está comprometido com aquilo que o teu coração está comprometido porque o coração é que é o centro do do nosso compromisso na vida aquilo que você diz que quer muito fazer mas não faz é óbvio que o teu coração não está naquilo não há compromisso então aquilo que é valorizado e acalentado no coração aquilo que o teu coração valoriza sobretudo e aquilo que ele acalenta que ele acarinha sutilmente mas de forma infalível vai te controlar sutilmente muitas vezes não de maneira grosseira ele vai te levar ele vai te levar para onde aquilo está acalentando no coração porque ele controla por completo a direção dos teus valores porque que os cristãos de hoje tem valores tão parecidos com o do mundo porque o coração é igual ao do mundo e sutilmente você vai adaptando porque que a realidade da condição humana é tão chocante para grande parte dos cristãos e da psicologia secular não é porque o coração está no mesmo lugar a nossa mente fica escrava para racionalizar esses desejos essas paixões então não é de se espantar que a Bíblia diga que Deus ignora a aparência externa e olha para o coração hoje nós cantamos aqui mas Deus não estava olhando para os cânticos em si ouvindo os cânticos em si ele estava olhando para os nossos corações e a Bíblia diz que isso é tudo que importa para Deus porque aquilo é o centro que está controlando nossas vontades nossas inclinações nossos desejos e ele diz o coração de vocês está longe de mim ou seja os desejos de vocês a imaginação de vocês aonde vocês descansam não é em mim vocês cantam mas o descanso de vocês tem outras coisas o coração de vocês está longe de mim não é que a pessoa porque as pessoas confundem isso não é que no culto a pessoa não sentiu emoções tênues mas não são afeições do coração o que ele está sentindo ele está sentindo o que alguém sente ao entrar no museu ou ver um espetáculo ou ver um filme e ele chora emocionado e quando ele sai ele já está rindo e entra numa loja de fast food e toda aquela emoção passou foi emocionante ou o filme foi muito triste mas é porque aquilo é uma coisa tênue não é não está no coração então eles estão olhando para isso 1 Samuel 16 e 7 1 Coríntios 4 e 5 Jeremias 17 e 10 e também não é de se espantar que os profetas tinham dito que a obediência a lei e o louvor a Deus com a boca nada significam se nossos corações não estiverem voltados para Deus se nossos corações não estão acalentando a nossa imaginação canalizada em Deus nosso descanso nossa paz nossos sonhos nossos anseios ou se isso não impulsiona a nossa vida ou seja não controla a nossa vontade é como Isaías 29 e 13 Jeremias 12 e 2 e é por isso que eles disseram que o objetivo não é o cumprimento da lei simplesmente ou seja você cumprir direitinho externamente aquilo que a lei disse ninguém faz isso mas ainda que fizesse mas é a mudança do coração o que o homem precisa é que a lei de Deus esteja escrita no seu coração que é a sede que controla a vontade as emoções que põe o homem em movimento que faz ele realmente inexoravelmente em determinada direção como está em Jeremias 31 e 33 então seja qual for a coisa que capture a confiança e o amor do coração isso te controla se for o dinheiro te controla isso não quer dizer que você não possa ter outras aspirações mas elas não te controlam é por isso que as pessoas dizem não eu quero viver para Deus eu quero ela tem uma certa emoção a respeito disso mas isso não controla ela o que controla ela é o amor ao dinheiro o que controla ela é determinado prazer específico na sua vida e ao controlar o nosso coração isso vai controlar os nossos sentimentos e ao controlar os nossos sentimentos isso vai controlar o nosso comportamento mesmo que em alguns momentos nós nos mantivermos num comportamento correto como aquilo não flui do coração aquilo não nos controla sempre aquilo é uma cadeia nós queremos sempre estar na situação ou no lugar onde nós estejamos livres para o nosso coração poder se expressar então o que o coração mais quer a nossa mente acha lógica mesmo que seja a coisa mais absurda é por isso que nós vivemos esse amaranhado de coisas absurdas da nossa geração o coração do homem quer uma vida de depravação sexual a mente dele vai encontrar a mente vai achar lógica a mente vai certa vez eu disse que estava vendo um painel dos maiores sociólogos de Cambridge Harvard e eles estavam debatendo que todas as revoluções sexuais trouxeram uma destruição enorme no tecido da sociedade e quem mais sofreu com isso foram as crianças que por exemplo no século 17 18 os orfanatos eram cheios de bastardos e eles começaram a descrever todos os sofrimentos e no meio do debate aqueles homens brilhantes começaram a perceber que eles estavam indo numa direção que eles iam condenar aquilo que na verdade eles defendem que é a liberalidade sexual sem limites mesmo quando bestial então eles de repente pararam e falaram apesar disso tudo a revolução sexual é importante porque o homem não pode alcançar o que ele precisa ser se ele se tolir em algo tão importante e forte na sua vida ou seja ele chega à conclusão de que a destruição da sociedade das crianças era um preço válido a ser pago é óbvio que você racionalmente não pode achar que nenhuma criança ser destruída por causa disso uma só que fosse seria razoável mas aqueles intelectuais no final foram contrário a lógica do próprio argumento deles porque o que o coração mais quer que era o que eles queriam a mente tem que achar uma lógica e as emoções tem que achar aquilo precioso eles acharam que aquilo era mais precioso que a vida das crianças e a vontade a vontade acaba achando aquilo factível você vê que há toda uma ideologia em nossa cultura mainstream que cada vez mais defende a pedofilia ninguém pode falar disso sem ver o quão destrutivo é mais o que o coração mais quer a mente acha lógica as emoções acham precioso e a vontade acha factível e o homem começa a andar naquela direção é por isso que quando a bíblia diz que Deus quer castigar mesmo uma geração ela entrega ele aos seus corações porque o que vai acontecer é esse coração mas quer algo que é a escuridão e a mente acha lógico as emoções acham precioso a vontade acha factível e o mundo é como está se alguém acha que realmente pode seguir uma antropologia uma sociologia uma psicologia que parte de postos de pontos tão opostos ao de Deus e que causa essa sociedade que nós vivemos de miséria para encontrar paz tudo bem eu só acho que quem se diz cristão não devia tentar misturar isso com o evangelho você devia fazer o que Elias falou até o que eu ia pregar hoje como eu disse Elias disse até quando vocês vão coxar entre dois caminhos se Baal é Deus sigam Baal se Deus é Deus sigam a Deus não façam a pior coisa vocês são pior que os pagãos os pagãos estão seguindo Baal eles acham ele melhor estão seguindo estão seguindo completamente eu estou seguindo o meu Deus e vocês estão puxando entre dois caminhos eu acho o seguinte se alguém acredita que aquilo que nasceu na mente de homens como Freud Nietzsche Bertrand Russell vai trazer ele paz vai preparar ele para viver uma vida de gozo e alegria e morrer em paz segue isso vai nessa direção veja como eles morreram veja como eles estruturaram tão bem todas as coisas à volta deles veja o caos que a vida deles foi vê como a morte foi horrível mas se você achar que isso é o que vai te dar paz vai nessa direção não misture com o evangelho não faça isso até quando vocês coxearão entre dois caminhos se Baal é Deus adorem Baal se Deus é Deus adorem a Deus mas os dois não podem ser Deus os dois não podem ser servidos não é Elias só que falar isso Jesus diz vocês vão servir a Deus ou a Mamon os dois não vai ser possível ele está dizendo a mesma coisa que Elias se Mamon é Deus se o dinheiro se o poder se a fama se o que o mundo diz que vai trazer as coisas é Deus siga isso mas você não pode servir a dois senhores ou Jesus faz isso ou essas coisas fazem isso os dois misturados você vai ser o mais infeliz dos homens então o que o coração mais quer a mente acha lógico as emoções acham precioso e a vontade acha facsível é muito importante portanto que a a verdade toque o coração para que você possa confiar nela e amar Deus de verdade como seu tesouro se isso não acontecer os olhos do coração não foram abertos não é mais difícil do que o cego saber que está enxergando o que torna as pessoas o que elas são é a ordem dos amores delas nunca foi dito que você não ama outras coisas mas há uma ordem em seus amores há o amor que é sobre todas as coisas há o amor e o amor é o que é onde teu coração vai descansar vai 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 impulsionar sua vontade é Deus sobretudo é o que você mais ama é o que torna quem você até chegar ao que está acima de tudo e e o que eles menos amam que está em último em último lugar então isso é o mais fundamental para quem nós somos qual é a coisa mais fundamental para quem Josemara é isso não é nossos amores mostram aquilo em que de fato a gente crê não aquilo que a gente diz crê a gente pode dizer que a gente crê em Deus como nosso tudo mas se nós vivemos totalmente inseguros e com medo é porque nossos corações confiam em outras coisas que estão falhando então é óbvio que nossos corações estão gritando para nós mais do que a visão mais certa do que a visão dos nossos olhos de que nós não somos as pessoas que estamos falando que somos as pessoas portanto mudam não quando elas mudam simplesmente o seu pensamento mas quando elas mudam o objeto do seu amor é por isso que é o problema da pregação nada no humanismo secular pode me ajudar com vocês e nada da minha clareza também pode ajudar vocês porque você não muda simplesmente o seu pensamento antes que o seu coração mude o objeto do seu maior amor então você pode ver as pregações as descrições mais gloriosas de Cristo se o objeto do seu amor não for mudado de algo para Cristo você não conhece isso essa mudança requer nada menos do que mudar a mudança de pensamento mas também a carreta numa porção de outras coisas e muitas pessoas mudaram então somente seus pensamentos a respeito de Deus e abraçaram então com pensamentos a ortodoxia portanto o objetivo do sermão não pode ser apenas tornar a verdade clara e compreensível a mente depois de tantos anos em Jardim da Luz a verdade é clara para todas as pessoas ela deve também tornar cativante e real para o coração enquanto a verdade não é cativante para o seu coração não importa quantas vezes você ouvir a verdade gostar dela e twittar a respeito a mudança ocorre não apenas quando se dá novos argumentos à mente mas quando alimenta a imaginação com novas belezas se você você pode argumentar certa vez eu já disse aqui que conversei com alguém que tinha uma amante e eu falei assim se eu mostrar racionalmente que isso é pior para a sua vida você vai abandonar a sua amante ele disse não então porque na verdade o que ele não disse mas o que ele estava dizendo era o que o Diálen disse o coração quer o que quer eu sei que isso está causando um dano danado aos meus filhos vai destruir minha família vai me destruir mas não é uma questão de razão como eu provar a ele racionalmente que aquilo ia destruir e não dar a ele algo melhor também a mesma coisa é quando você mostra os valores de Cristo se esses valores não capturarem sua imaginação com belezas e então capturar a sua vontade a sua vontade e imaginação vai continuar em outro objeto e vai ser inútil eu não digo inútil porque a pregação sempre sempre faz algo ela é um cheiro de vida e um cheiro de morte é óbvio que o inferno de quem ouviu um monte de sermões a respeito da verdade vai ser muito diferente daquele pagão que nunca ouviu nada sobre Cristo essa pessoa eu diria que ouviu muito a verdade sem nunca ser capturado pela beleza de Cristo tem muito mais vermes para o consumir do que o outro a sua consciência tem um fogo muito mais abrasador do que quem não ouviu porque de quem muito é dado muito será pedido é óbvio que Israel terá um peso muito maior do que a Babilônia do que tiro e sidon porque eles não ouviram não receberam a palavra de Deus apesar de estarem todos perdidos é muito diferente então uma das contribuições mais duradouras nosso tempo está acabando não de Jonathan Edwards para a psicologia bíblica graças a Deus nós temos uma poderosa psicologia bíblica encontra numa obra das mais famosas dele que são as afeições santas em vez de ele aceitar a divisão ocidental típica da vontade em oposição às emoções e às vezes as pessoas dividem a alma em três partes pensamento sentimento e vontade Jonathan Edwards postula duas faculdades apenas na alma baseado no que a Bíblia ensina a primeira é a compreensão que a nossa capacidade isso nos difere de todos os outros seres no nosso mundo é a nossa capacidade de perceber e de julgar a natureza das coisas e a segunda ele chama de inclinação isso é gostar ou não gostar você tem a capacidade de avaliar você tem a capacidade de perceber e julgar algo a luz veio ao mundo então há uma capacidade na alma de julgar a luz não é de perceber a luz vindo ao mundo e julgar ela a natureza das coisas a segunda ele chama de inclinação isso é gostar ou não gostar amar ou rejeitar o que aquela capacidade de julgar de perceber e julgar tem então a alma só tem essas duas coisas a luz veio ao mundo a mente humana foi capaz de olhar avaliar e julgar e a inclinação ela gosta ela gosta ou não gosta a luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas você vê a inclinação a inclinação foi as trevas então você rejeita aquilo que você que é contrário a sua inclinação é por isso que a escravidão do homem é aí é nesse é nesse lugar Jonathan chama essa inclinação de vontade o que é a vontade quando a pessoa diz que a vontade dela é livre é uma bobagem porque é a inclinação é que decide os meus atos se as pessoas a luz vê o mundo eles amaram as trevas agora os atos dele a vontade dele vai na direção aposta vai conduzir ele a direção aposta é por isso que Jesus morreu numa cruz então a vontade quando está envolvida em ação e de coração quando detecta a beleza então a alma quando está envolvida com a ação de julgar e e e e e avaliar algo e põe essas coisas em funcionamento a vontade está envolvida o que? com a ação mas é a ação do coração quando o coração detecta a beleza do que está sendo percebido pela compreensão se o mundo tivesse compreendido percebido uma beleza em Cristo logo o coração não é é detectando essa beleza automaticamente a vontade estaria capturada se toda a humanidade pudesse quando a luz veio o mundo dizer é e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai você vê o coração achou lindo viu beleza agora a vontade a vontade está capturada por isso então as afeições que John Thomas chama dos exercícios mais vigorosos e sensíveis dessa faculdade na bíblia elas são chamadas de que? essas afeições são chamadas o fruto do espírito amor alegria zelo gratidão humildade essa afeição é claro estão cheias de emoções mas isso é bom ficar sempre na nossa mente quando estamos falando de afeições apesar da afeição estar cheia de emoção ela não é a mesma coisa que emoção porque as afeições são a inclinação da pessoa toda ao perceber uma beleza aprendida com aquela capacidade de ver e julgar e a excelência de algum objeto quando nosso coração se inclina para o objeto do amor ele nos impere a adquirir aquilo que nós nós podemos não ter você pode estar quando nosso coração se inclina para o objeto do seu amor pode ser o dinheiro você não pode não ter mas ele vai te impelir a adquirir dinheiro ele vai controlar a sua vontade a sua disciplina para ganhar dinheiro e quando você tiver o coração vai te é é vai te levar a proteger o que você tem é por isso que se você tem uma posição que te dá um senso de eu de importância você sempre está atento quando aquilo é ameaçado é por isso que Saul odiava Davi não é e as emoções elas podem ser causadas por uma série de estímulos físicos e psicológicos no culto realmente nós podemos tocar uma música mais tocante falar sobre Jesus te valorizando acima de tudo ver como ele sofreu e nós podemos tocar com esses estímulos emoções mas elas são fugazes quando você sair daqui o teu coração vai continuar controlado por aquilo no qual ele está o resultado então é de nenhuma mudança real de comportamento duraduro porque as mudanças porque as pessoas mudam e logo depois elas voltam porque tem gente que está firme com Deus está fraco com Deus está animado com Deus está fraco está nos cultos não está nos cultos é óbvio que o que estava trazendo ele não era a beleza de Cristo porque ela não muda é óbvio que era outra coisa era algo tênue algo que não são afeições então a afeição ela é duradoura e ela envolve a convicção da mente e a mudança da ação da vida porque ela envolve a convicção da sua mente ela controla as convicções da sua mente ela controla a mudança da sua vida então Jonathan Reyes recusou-se a pressupor uma oposição entre a compreensão e a afeição em outras palavras se uma pessoa dissesse eu sei que Deus se importa comigo mas mesmo assim eu estou com medo eu sei que ele é todo poderoso eu sei que nada escapa nada escapa do seu poder eu sei que nada pode impedir o que ele vai fazer mas eu estou morrendo de medo o que Jonathan Reyes diria para essa pessoa isso significa então que você não sabe de fato que Deus é todo poderoso e se importa contigo porque se você soubesse que ele é todo poderoso e que ele se importa contigo então você as afeições da confiança iam surgir que nós podemos chamar também de fruto do espírito a afeição da confiança da esperança por que Paulo podia enfrentar todas as coisas pela esperança do que ele estava proposto então porque ele não dizia só que Deus tinha uma coroa de glória para ele aquilo era real para ele tão real quanto a chicotada então podia ser parado então as afeições de confiança de esperança Jonathan diz brotariam no seu interior quando você diz eu sei que Deus é bom eu sei que ele cuida de mim mas mesmo assim eu não consigo ter tranquilidade nem paz nem confiança Jonathan diria você não sabe você não sabe então agora a gente está na posição de analisar a importância dos conceitos do coração das afeições para nós que pregamos a palavra para nós que ouvimos a palavra todos nós somos ouvintes e devemos também proclamar o evangelho Jonathan diz que não há então nenhuma oposição fundamental entre a tua cabeça e o teu coração você acha que há uma oposição entre a cabeça e o coração mas na verdade não há não devemos por exemplo partir do pressuposto de que as pessoas a nossa volta são materialistas e que basta você mostrar a elas que isso é ruim esse é o drama é por isso que os gregos estavam errados e achar que as paixões são do corpo e a razão é do espírito e ela vai vencer através da razão o homem sempre quis fingir que ele é dirigido pela razão em qualquer controvérsia que você está você vê que as pessoas elas elas começam é é a a paixão controla tanto que ela não tem mais limite para os seus argumentos certa vez estava as pessoas debatendo sobre suicídio as pessoas chegaram a começar a dizer pessoas cristãs que Sansão se suicidou que Jesus se suicidou as pessoas perderam completamente toda a racionalidade não é elas falaram que Deus se suicidou agora como alguém pode ter que ir tão longe é porque parecia um debate sobre algo que está sendo que foi escrito e revelado mas era uma questão de paixão não é e não há uma separação entre o coração é a cabeça então não devemos por exemplo partir do pressuposto de que as pessoas à nossa volta que amam o dinheiro se Jesus mostrasse ao rapaz ao jovem rico olha o dinheiro não vai te dar alegria não vai te dar paz e ele pesasse realmente não vai dar paz então não vou mais botar minha confiança nisso não, não, não não há essa se você convencer um homem que roubar não é bom ele já sabe que não é bom isso não vai ser suficiente ele pode ter uma emoção tênue no culto e sair ficar sem roubar um tempo mas logo ele volta a achar que ele precisa ter o que ele quer isso seria agir com base unicamente na vontade mas a vontade não está a vontade não está desassociada do coração o resultado será que a pessoa vai ter uma culpa temporária que vai poder ajudar em em usar o seu dinheiro de uma maneira mais correta abrir mão de alguma coisa mas ele não vai ter aquilo que a Bíblia por exemplo diz Deus ama aquele que dá com alegria ele nunca vai ter isso então essa falta de alegria vai sempre vencer vai sempre ter um problema para ele vez após vez vez após vez e aquilo vai ser temporário assim é orar assim é todas as coisas um apelo assim vai atingir diretamente as emoções gerando apenas uma inspiração o cara fica expirado e vai então dar a ele o impulso passageiro de dar algum dinheiro mas logo as emoções vão se apagar e não haverá mudança de longo prazo porque o coração não mudou o objeto do seu amor se as pessoas são materialistas e não são generosas isso indica que não compreenderam o fato por exemplo não conseguem ver a beleza de que Jesus sendo rico sendo rei do universo se tornou pobre para não estar para sempre debaixo da ira de Deus se o coração dele não for capturado por isso ele não vai entender não vai ver a generosidade como algo belo bonito provoca uma certa emoção mas não controla ele como o pai deu o filho com alegria indica que não entenderam o que significa o fato de que Cristo em Cristo nós temos todos os tesouros espirituais a pessoa pode dizer nós temos todos os tesouros espirituais então tudo que precisa para minha paz minha alegria meu gozo todos os tesouros mas isso é só na mente ele pode se emocionar no culto caiu umas lágrimas mas assim que ele sair passar um dia dois ele não vê esses tesouros como reais talvez eles criam nessas verdades como doutrina e se perguntar eles vão dizer essa é a doutrina certa e vão até brigar por elas porém as afeições do coração se apegam as coisas materiais as quais para elas são mais excelentes e belas então eu nunca vou poder dizer leve e momentânea a tribulação comparada com o que há de vir porque o que há de vir para ela não é real é só uma doutrina é possível que tenha uma compreensão superficial da riqueza espiritual de Cristo mas essa riqueza para eles não é real portanto não devemos apresentar Cristo novamente de tal maneira que ele substitua as coisas materiais no coração daquela pessoa só emocionar ela para abrir mão de alguma coisa não vai mudar ele nada não é e portanto não basta o argumento racional ou doutrinário mas o argumento racional e doutrinário é tudo que eu posso fazer é por isso que grande parte das pessoas já ouviram mil vezes que o humanismo secular não vai dar eles o que eles anseiam mas eles continuam naquela direção eles continuam misturando eles continuam cocheando entre dois caminhos porque o argumento racional e doutrinário não pode embora sem dúvida é através disso que o Espírito Santo haja é necessário também apreensão no coração da beleza de Cristo e aquela pessoa queria saber se o coração dela então que era cego parece que foi aberto então se foi aberto os olhos do coração então a vontade é capturada não é e fatalmente a vida começa a ser redirecionada naquela direção então João Therese acreditava que na origem de todas as afeições do coração está a excelência isso é aquilo que é apreciado ele diz e em que se pode descansar pelo que é descansar em algo pelo que ele é ele definiu um cristão nominal então que enchia a igreja ele dizia na época dele na verdade todas as épocas da igreja que vê a utilidade de Cristo não é mas ao passo de que o cristão verdadeiro é alguém para quem Cristo é é a beleza que o coração dele procurou e quando ele encontra isso o coração dele é capturado e a vontade é capturada e a vontade é conduzida pelas afeições do coração então ele diz assim abre aspas Deus capacitou a mente do homem para que ele tivesse um duplo conhecimento do bem o primeiro de caráter meramente conceitual e outro que diz respeito a sensibilidade do coração quando por exemplo ele se deixa tocar pelo prazer e pelo deleite da presença do conceito no primeiro dá-se apenas a compreensão em contraste com a disposição da alma portanto há uma diferença entre ter uma opinião de que Deus é santo e gracioso e ter uma percepção da beleza da santidade e da graça de Deus há uma diferença entre ter uma opinião racional de que o mel é doce e ter uma percepção da sua doçura um homem pode ter a primeira e portanto não sabe que gosto tem o mel no entanto um homem não pode ter a segunda a menos que tenha a ideia do gosto do mel em mente ou seja se você botou o mel na boca você sabe que o mel é doce é impossível não saber mas você pode saber que o mel é doce só porque você leu e alguém pregou sobre a doçura do mel e nunca saber se o mel é doce ele não tem nada que cative não tem doçura real tem doçura mental mas você só viu a descrição do mel então há muitos anos vivendo na igreja na verdade a minha vida inteira mas assim quando eu já estava no ministério as pessoas sempre que vieram conversar comigo uma grande parte delas tinha uma argumentação que era eu sei pastor que Deus me ama eu sei que ele controla todas as coisas eu sei que a misericórdia dele dura para sempre mas mas se o meu coração o meu casamento não consertar como é que eu vou ter uma pessoa alegre como é que eu vou ter paz como é que eu vou ter uma pessoa assim e então eu já sabia que a pessoa não sabia que Deus a amava não é eu já sabia que ela não não tinha realmente apreendido o amor que excede a todo entendimento não é o amor de Cristo a largura a altura a profundidade do amor de Cristo ela falava que sabia ela sabia como algo que o pastor pregou ela sabia do amor de Cristo como algo que foi ensinado como doutrina para ela mas Paulo quando ele ora eu oro para que vocês sejam fortalecidos no homem interior eu oro para que os olhos dos vossos corações sejam abertos para que vocês conheçam não aquilo que eu falei conheçam o amor de Cristo experimentem como mel na boca porque isso vai inundar a alma de vocês e aí realmente vocês nunca vão dizer pastor eu sei que isso é verdade mas se as pessoas não me tratarem assim minha autoestima vai ser assim está no buraco porque apesar de Deus me amar porque não é real não é mel na boca é o que ele diz ele diz que sabia de todas essas verdades da vida do cristão mas elas não confortavam ele já o amor de uma outra pessoa iria confortar já o respeito de outras pessoas a visão de que era importante daria a ela a autoestima aquilo que ela diz que Deus é não traz essas coisas por uma simples razão não é real portanto não é difícil a pessoa saber se os olhos dela foram abertos ou não os olhos do coração a pergunta da pessoa era como eu vou saber um cego abre o olho e vê então o coração quando abre os olhos ele vê e você não pode ser indiferente ao que você vê um cego e depois ele vê cores belezas ele é capturado por isso então a solução é ou não disso é muito mais controladora vivificante fundamental para a sua alegria e a sua autoestima do que Cristo que solução era o marido daquela que não estava ou a esposa era o emprego era o respeito era a pessoa estava no mar de vitimismo porque ela quer um monte de coisa era uma pessoa infeliz era uma pessoa amarga porque as coisas não são como elas são ela não tem isso em Deus por isso muitas vezes o aconselhamento é inútil eu diria que na maioria das vezes porque como eu disse o humanismo secular não tem nada para me oferecer naquilo que eu faço uma pessoa ou ver Cristo ou tudo que eu falo não será útil para ela será até o oposto será um cheiro de morte porque tudo que a Bíblia diz depende do fato de você ter tido os olhos abertos para contemplar o que você não contemplava antes o Deus desse mundo chegou aos olhos dos incrédulos para eles não verem o resplendor a beleza de Cristo no evangelho isso mostra bem como funciona o nosso coração de verdade eu diria que ele tinha uma opinião de que Jesus a amava mas que ela não sabia que Jesus a amava você pode dizer ah ele me amou na eternidade e se entregou por mim mas isso não tem nenhum efeito na sua vida não controla a sua vontade não controla a sua imaginação o que controla a sua imaginação é outra coisa então na verdade aquilo é que você sabe alguém disse a Bíblia disse você pode até achar que é verdade mas não é real o amor de Cristo era um conceito abstrato para a grande parte das pessoas que eu aconselhei enquanto o amor que aquelas pessoas tinham pelo dinheiro pelo casamento pelos filhos pelo status era real então o amor de Cristo para elas não fazia diferença e essa foi a realidade que se apoderou da imaginação dela porque o que é real para você enche a tua imaginação você pode pensar se você marcou e já apagou até uma viagem daqui a um mês você pode ficar já imaginando vai ser bom vai lindo lá já está tudo certo puxa a vida vai ser demais captura a sua imaginação agora essa pessoa pode passar a vida inteira dizendo que vive para estar com Cristo na eternidade mas ele não consegue a imaginação dele não sente nem milésima do que ele está sentindo com a viagem daqui a um mês porque a viagem é real a glória eterna para ele não é real não captura então em Efésios 3 para a gente encerrar Paulo diz que Cristo habite pela fé em vosso coração e vos seja possível compreender esse amor de Cristo que é sério a todo entendimento para que vocês sejam preenchidos o que? toda a plenitude de Deus se isso não é realidade nunca haverá plenitude de Deus em nós e ele está se dirigindo a cristãos em outra parte ele diz que se você é cristão Cristo já habita em seu coração na sede que controla a vontade a imaginação o deleite ele está morando lá então ele diz nós sabemos do amor que Deus nos tem nós sabemos está em nosso coração ele derramou em vossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que lhes foi dado por isso porque isso não é uma contação porque aquilo que é objetivamente verdadeiro no cristão não é verdadeiro de maneira automática e subjetiva e é por isso que ele ora para que eles sejam continuem sendo fortalecidos a visão deles continua se expandindo no coração Paulo ora exatamente pelo que você deveria estar buscando todas as vezes eu quando prego você quando ouve há muitas coisas que alguém que é cristão diz se é verdade mas que nunca soube que é verdade e o cristão sabe em parte mas ele não compreendeu com o coração então a sua imaginação nunca é cativa das coisas de Deus então a sua vontade nunca é capturada então ele tem tênuas emoções mas não tem afeições e esse entendimento das afeições influenciou profundamente toda a pregação de Jonathan Edwards em um dos seus sermões mais célebres em Gênesis 19 14 ele diz a razão pela qual o homem não dá mais importância às advertências do castigo futuro se deve ao fato de que não é real para ele se você fala assim olha não saia de casa bota uma máscara na cara fica dentro de casa perca o emprego mas não saia porque há um vírus invisível no ar que mata as pessoas o que as pessoas fazem? elas ficam diga às pessoas que elas podem estar no inferno amanhã e elas ah eu sei ah é terrível o inferno o inferno é terrível não controla elas Jonathan está dizendo a razão pela qual o homem não dá importância às advertências do castigo futuro é que não é real para ele não é real para ele não é porque ele não vê porque ele também não vê vírus você vê o que é real captura você o que não é real ah não captura ah eu não consigo mudar como é que nos últimos dois anos você conseguiu mudar? eu não consigo deixar de fazer isso como é que você deixou de fazer? porque o vírus para você é real o inferno não é isso é algo negativo que controla você vê quando é real e é algo positivo que também controla quando é real e esse é basicamente o principal problema espiritual da pregação a pregação ela é muito limitada ela não pode imobilizar suas afeições só o Espírito Santo pode fazer isso nós não vivemos como deveríamos não é porque nós não sabemos como devíamos viver por exemplo Paulo diz assim essa é a vontade de Deus para vós que vos abstenhais de toda a prostituição sexual todo mundo sabe disso as pessoas adoram falar sobre problemas sexuais mas não é porque elas não sabem o que a Bíblia diz elas querem convencer-se de que ser guiado por aquelas paixões e não por uma paixão maior é razoável e deve ser aceitável porque aquilo que pensamos saber não é verdade real em nossos corações se perguntar ela se a prostituição é boa igual a Deus ela fala assim Deus me livre isso é uma blasfêmia Deus é santo é um tesouro infinito prostituição é um lixo então por que isso te controla e Deus não? seria a pergunta de Jonathan Edwards então há duas maneiras pelas quais um moralista prático pode tentar substituir o coração o seu amor ou por demonstração da vaidade do mundo para que o coração seja persuadido para evitar ah olha isso vai destruir você isso vai fazer mal a você isso vai acabar mal mas não funciona o legalismo por que? porque na verdade aquelas pessoas não acreditam naquilo o coração delas não está apegado àquilo aquilo é só algo externo é uma cadeia é um cinto de castidade ou pela manifestação de outro objeto o próprio Deus que toma o lugar das minhas afeições é isso é que é teus olhos abertos que a pessoa disse que achava difícil saber se Deus tinha aberto seus olhos ou não então para que o coração seja persuadido a renunciar aquela velha afeição necessariamente tem que haver uma nova afeição no seu coração porque as afeições são controladoras controlam a mente controlam a vontade controlam os sentimentos e é por isso que nós lemos a bíblia e oramos com o salmista abra os meus olhos para eu ver as maravilhas da tua lei não é porque esse é um estágio avançado de ficar maravilhado com a palavra mas porque esse é o único estado de que afeições são produzidas e de que evidencia de que os olhos do meu coração foram abertos que eu fui tirado do império das trevas e levado para o reino do filho do seu amor vamos ficar de pé vamos orar venha se cansado estás e eu descanso darei tu descansarás venha a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim terás paz sem fim o meu jugo é leve o meu fardo graça dar tome tua cruz te darei a paz venha o aflito e lhe darei paz minha paz darei venha a mim venha a mim na dor sem fim e eu darei paz darei minha paz a paz a paz Tchau.